Fala galera da Grey Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, desta vez trazendo para vocês o segundo fumo da Coconara que eu comprei, por sinal o último, que é este aqui ó, aproximando para vocês darem uma olhada, é o seguinte, é o Coconara California Dream, beleza? O que é para ser este fumo? O desenho é de abacaxi, coco, laranja e banana, tranquilo? Mas, sempre tem aquele porém, vamos lá para o porém, o porém está no cheiro e no sabor, vou explicar para vocês o porquê, O que se destaca no cheiro dele? Se destaca mais banana e mais laranja, é isso, eu sinto o docinho da banana e o cítrico da laranja, é o que aparenta para o meu olfato, tranquilo? Não, não se compara com o que diz que é para ser, porque ele não representa tudo aquilo, entendeu? Isso perdeu um pouco de ponto comigo, eu fiquei um pouco decepcionado com esse fumo em relação a isso, Mas é um fumo bom, porque ele tem um sabor apreciável, só que não condiz com o que ele é para ser, tranquilo? Antes de fumar e falar para vocês do gosto e tal, eu vou apresentar para vocês o meu setup que eu estou usando hoje, estou usando um Mega Ruka Nefertiti com duas centrais, Por que Nefertiti, Rafa? É o seguinte, o Renato deu um nome para o Arguile, antes era só Mega Ruka e agora Mega Ruka virou a marca dele e o modelo é o Nefertiti que eu vou deixar a página do Mega Ruka para vocês aqui, para vocês darem uma conferida nas novidades e ficar por dentro do que ele postar lá e estou usando também o Roche Royal Smoke Big Air que eu fiz review na semana passada para vocês, Vou deixar também aqui a fanpage do Royal Smoke para vocês darem o like e ficarem por dentro das novidades, estou usando a mangueira Ruka Pro que o Marcos fez review também, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Lá embaixo na descrição, tranquilo, e vamos para a fumada e ver o que parece. Então gurizada, o que acontece? É bem próximo ao cheiro, exatamente banana e laranja, é o docinho de banana e cítrico da laranja, não tem nada de coco, não tem nada de abacaxi, então sinceramente me decepcionei bastante com o fumo, porque é uma marca boa, ela faz fomos bons, porque eu fumei, quando eu estava lá em São Paulo, fumei Blackberry com o Nelson, achei excepcional, docinho, fantástico, fumei Copacabana, achei fantástico também, só que esse sabor aqui em si me decepcionou, assim como muitas marcas tem sabores bons e ruins, esse é um sabor ruim que não cumpre o que promete, eu digo ruim porque ele não cumpre o que promete, não que o gosto seja horrível, mas ele não faz tudo o que diz que faz, por isso, para mim, perdeu pontos demais, assim. Eu não sou de dar nota para o fumo, então eu não posso dizer nota tal, mas é um fumo que não vale a pena ser comprado, você gosta de fumo doce, é bom, mas você não vai ter todos esses sabores aqui, por isso não vale muito a pena. Mas em relação a fumaça, fumaça igual da coconut, igual da masaya, porque o tabaco usado é o mesmo, o fumo foi comprado na 5 Star Ruka, como eu falei no último vídeo, e não tem muito, assim, a review ficou um pouco mais curta, não tenho muitos detalhes para dar, porque o fumo me decepcionou bastante, então, é alguma coisa, assim, que não vale a pena ser comprado mesmo. Mas, em compensação, produtos que valem a pena ser comprado são os seguintes, Mega Ruka Nefertiti e Royal Smoke, que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição do vídeo também, junto com o link da Mangueira Ruka Pro, que o Marco Seck fez review, eu vou deixar o link da minha review do Mega Ruka, juntamente com o Nelson, e eu vou deixar o link da minha review do Royal Smoke, juntamente com a Coconara Copacabana. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam a nossa fanpage no Facebook também, que eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer, apareceu, facebook.com.br narguiliclub. Tranquilo, galera? Fiquem por dentro das novidades das três fanpases que eu falei, Royal Smoke, Mega Ruka e narguiliclub, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, boas sessões e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho